Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma vez aqui para o nosso canal. Gente, hoje finalmente eu acho que vou conseguir dar uma limpada aqui no banheiro. Já faz uma semana que eu vou tentando, tentando, tentando e não consigo. Porque é tanta coisa para eu fazer e chega uma hora que eu não tenho com quem deixar a Gael, eu tenho que dar atenção a ele, quando ele dá um dia eu estou muito cansado e não consigo mais fazer. E aí hoje eu vou pelo menos começar aqui já tirar as coisas do banheiro, né? Minha esposa já está ali com o Gael, mas ele vai buscar a Lucas. Mas é rapidinho, né? Então eu vou tirar aqui as coisas enquanto ele vai buscar ele. E aí eu vou ficar com ele para ele pegar e depois a gente troca de novo. E é isso, gente. Vou mostrar aqui como é que está aqui, tá? Bem precária a situação. Mas antes disso, deixa aquele super like e bora lá para o vídeo. Os tapetinhos estão aqui gritando. Eu já coloquei esse pano de chão aqui. E quando eu vou lavar, eu coloco aqui para a água não passar para esse lado. Aí eu já vou recolher esse pano aqui, esse. Aquela ali que foi derramada água e aí eu tirei o outro. Ficou esse, mas eles estão todos bem sujinhos. Aí eu vou lavar essa leixeirinha também. Lavar a vase, está tudo bem sujo. Pia, o espelho está assim sujo. A pia também. Aí eu vou tirar tudo daqui, tudo dali. Lavar a box, lavar a parede. Enfim, fazer aquela geral que está precisando. Tchau. 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 Ah gente, fiz uma pausa no banheiro. Só passei o produto do box do lado de dentro. Joguei um pouco dentro do vaso, mas nem fiz nada. Aí vem ficar com o Gael. Minha esposa foi pegar o Lucas e então vou aproveitar e vou logo dar a jantinha dele. Porque já é cinco e um pouquinho. Você tá rindo de questão, menininho? Você tá rindo de questão, menininho? Gaiato. 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 Aí eu já coloquei aqui. Cuscuzinho, com um pouquinho de leite. Eita, gaiato. Agora eu vou botar um pouquinho de carne. Pra mim dar a jantinha dele. Aí o tempo que ele chega. Opa, peraí. Peraí, que tá pegando na ingestão. É o tempo que meu esposo chega pra ficar com ele. Deixa pra titias. Titias, eu vou jantar agora, viu? Deixa pra titias. Eu vou jantar agora, titias, viu? A mamãe volta já. Voltei, gente. Terminei da J.H.L. Ele tá lá na frente com o pai. Agora eu vou pegar nesse banheiro aqui. E depois eu vou dar um banho nele, né? E aí, vamos lá, né? Eu só coloquei isso aqui de molho. Vamos ver se o produto vai fazer restar bom aqui. E bora lá. E aí, vamos 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 lá. Gente, terminei aqui. E eu quero mostrar como é que ficou o vidro do box com o produto azulinho. Olha só. Realmente, limpou tudo bem direitinho. Não ficou melhor porque eu não caprichei muito. Porque eu tava ali chorando. Toda hora ele sabe que eu tô aqui. Aí, ele fica batendo aqui na porta e chora. Ah, mas é assim, ele tá muito colado a mim e eu tenho que fazer algumas coisas, né? Ó, aí aqui ficou um pouquinho assim, mais escuro. Mas foi porque realmente eu não, não fiz muito esforço, né? Mas olha só esse lado aqui, ó. Ficou bem transparentezinho. Amei esse produto, viu? Tudo bem limpinho. Aqui o espelho. Aqui, ó. Ainda vou botar as coisas de volta. Mas já botei outros tapetinhos. A lixeira falta botar aí no saco. Ainda vou colocar as coisinhas de volta aqui nas prateleiras. Colocar as toalhas. Aqui também, esse lixo tá assim, ó. Sai um pouco do rejunto. A gente vai ter que colocar aqui de volta. O rejunto aqui. Mas aí, ó. Ficou tudo bem limpinho, ó. Bem limpinho. Gente, você não imagina o quanto esse banheiro tava sujo. Então, chega no sol. Ó, eu quero mostrar pra vocês. Eu tô usando esse produto aqui, ó. Esse taipê. É uma delícia. Esse cheirinho aqui. Aí eu coloquei. Aí eu faço assim. Eu molho um pouquinho de papel de hênico. E coloco também dentro do saco do lixo. Pra ficar mais um cheirinho, né? E também empingo aqui nos tapetes. E aí, gente. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês. O produto que eu usei pra colocar no... No limpa o box. As paredes aqui. É o azulinho. Acho que muita gente já conhece, né? Eu tenho usado lá na frente, né? Naquela parte... É... Da frente da área. Que tava um pouco cheio de lodo. E funcionou super bem, né? Só que eu tinha colocado ele puro. E ele tem que fazer uma diluição. Um litro desse azulinho. E dilui 15 litros de... E água. E eu tinha jogado ele puro lá. Aí aqui eu fiz uma diluição, né? Fiz pouca diluição mesmo. Só pra usar aqui no banheiro. E eu super aproveito, viu? Facilita bastante a limpeza e limpa bem. E é isso, gente. Eu vou agora terminar aqui de guardar as coisas. Vou tomar um banho. E vou pegar a Gael pra dar um banho nele também, né? Tá com ele um pouco. Porque ele tá ali a pé rindo atrás de mim. O vídeo de hoje vai ser esse, né? Que é da... Da limpeza aqui do banheiro, né? Já mostrei pra vocês aqui o resultado, né? Como é que ficou. Tudo limpinho e cheirozinho. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu consegui limpar esse banheiro. Não tava mais aguentando. É difícil, dona de casa. Trabalhar fora. Que tem criança pequena. Já faz bem uns 15 dias. Mais de 15 dias que eu lavo esse banheiro, viu? Porque Gael adoeceu. E geralmente eu lavo no dia da minha folga. Que ele tá na creche, né? E aí como ele não tava indo pra creche. Então não tinha folga sem Gael. E aí... Ele muito grudado comigo. Não tava deixando. Mas hoje acho que eu inseto e um pouquinho agora. E graças a Deus eu finalizei. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal que ainda não inscreveu. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.